Salve, salve galera! Olha os fogos aí. Hoje eu não vim falar de futebol, né? Hoje eu vim falar feliz ano novo, né? Muita paz, saúde, né? E que tudo dá certo no ano de 2021, né? E eu vou continuar fazendo meus vídeos aí, né? Porque eu vou fazer muitos ainda. Já começou a lâmpada apagar. Ela tem um sensor ali. Ela apaga só. Em um minuto ela apaga, né? É assim. Em um minuto ela apaga. Aí tem que ficar de olho, né? Então, galera, aí é isso. Vai ter muitos vídeos em 2021, né? Eu vou fazer muitos vídeos ainda, né? E eu quero desejar aí a todos um feliz ano novo, né? Que tudo acabe bem aí, né? Apesar dessa doença aí, desse coronavírus, né? Mas que acabe tudo bem, né? Que seja o ano ótimo. Que venha vacina logo e que venha tudo... Que dá tudo certo, né? Pra esse... Pro ano que vem, o ano de 2021, né? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like aí. Comenta aí embaixo, né? O que vocês acharam, né? É... Obrigado aos inscritos, né? Obrigado mesmo. E quem não é inscrito, se inscreve aí embaixo, né? É... Que é muito importante aí. É muito importante. É... E... Né? Assina... Aperta o sininho de notificações também, né? De notificações. Né? Pra você ficar por dentro aí do vídeo, né? Do nosso... Do meu vídeo. E... Se inscreve aí pra quem não é inscrito, né? E é isso aí. Vou fazer mais vídeos aí, né? Não... Mas não sou falando de futebol, não, galera. Mas... Não sou falando de futebol, não. Né? Eu vou fazer vídeo também, né? Quando... É... Comecei o vídeo, né? Eu... É... Eu coloquei... Os vídeos lá... No Canadá, né? E... O ano de 2020 vai ser assim também, né? Não sou falando de futebol, mas... Quando eu for... Lá pro Canadá, né? Eu vou tá... É... Vou tá fazendo vídeo também, né? Fazendo vídeo. Vocês podem... Ficar de olhar aí, né? Vai... Vai ser muito bom, né? E... É... Vamos lá. Vamos... Vamos... Que vamos que... Vai ter muito... Muitos vídeos... Do ano de 2021. Vai ter muitos vídeos... Do ano de... 2021. Né? Essa lâmpada não para... De... Ficar acesa, né? Né? E... É isso, galera. Espero que... Vocês... Curtem aí... Que eu vou fazer muito mais... Vídeo aí... Muito mais... Vídeos... Pra vocês... Pra vocês... É... Que eu curti aí, né? É isso, né? É... Essa lâmpada não vai quase apagar de novo... Né? É isso, né? É... Espero que... Vocês tenham gostado, né? Tenham gostado aí... É isso... Esse foi o vídeo aí... Que eu queria falar... Sobre isso... Eu queria falar sobre isso, né? E... Mais uma vez... É... Feliz ano novo aí... Pra todos aí... E... Obrigado... Por assistirem... O meu canal, tá? Assistirem meus vídeos... Pra quem gosta aí... Né? E... É... Tem uns fotos aí que... Eu falo que não devo mais... É... É... As vezes... É... Por causa... Fico... Bravo, né? As vezes... Mas... É isso, galera... Espero que vocês tenham gostado... É... É isso... Boa noite... Boa senha de ano novo... Boa senha de ano novo... Quando dá meia noite... Um feliz ano novo a todos, né? É... É... E... Aproveitem aí... O ano de 2021... 2021... Que... Vai ser... Muito... Maravilhoso... Eu tenho certeza... Que... O ano de 2021... Vai ser... Muito... Maravilhoso, tá? E... Espero que vocês tenham gostado... Espero que vocês tenham gostado... Valeu... E... Isso é tudo pessoal... E até... O próximo... Vídeo... Tchau... E... Até o ano que vem... Tchau...